Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne eu verei a Deus, eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Nós hoje celebramos nossos irmãos falecidos, a igreja comemora todos os fiéis defuntos, nós fazemos memória, todos aqueles nossos entes que já partiram para a eternidade. Um dia por ano a liturgia nos dá a graça de celebrarmos todos eles. Na verdade se trata da comunhão dos santos, a comunhão da igreja. A igreja vive a comunhão conosco que estamos aqui, somos a igreja peregrina, nós fazemos comunhão com a igreja que está no céu, que já é a igreja triunfante com Deus e fazemos comunhão com a igreja padecente, nossos irmãos que partiram dessa vida, mas ainda passam pelo processo de purificação no purgatório. É uma realidade linda, maravilhosa e admirável da nossa fé. É a maior expressão da misericórdia de Deus. Deus não é oito nem oitenta. Deus é a extrema bondade e misericórdia. Mas a bondade e a misericórdia de Deus comporta também a justiça de Deus. Se nós não nos santificamos de forma suficiente para estarmos na presença dele, porque precisamos ser totalmente santos, purificados e renovados, nós temos a antessala do céu que é o purgatório. E tantas almas estão ali padecendo, esperando então a purificação plena para poder participar da glória de Deus. E é por isso que no dia de hoje somos convidados a orarmos. Orarmos pelas almas do purgatório, orarmos pelos nossos irmãos que já foram para a eternidade, para que possam alcançar plenamente a purificação dos seus pecados. Lá no livro dos Macabeus já nos fala da importância da oração pelos mortos. O quanto é importante oferecermos o sufragio pelos seus pecados, para que eles também sejam considerados justos e dignos de participarem da glória celeste. Um dia seremos nós também, enquanto precisaremos da oração dos irmãos que estarão vivos. Por isso hoje façamos comunhão, ofereçamos nossa oração, ofereçamos nossa penitência, ofereçamos nossa presença nos nossos cemitérios para orarmos pelos nossos irmãos que já partiram. É verdade que um dia de hoje provoca muita saudade no nosso coração, quando fazemos memória de tanta gente querida. Mas a saudade, ela é saudável, mas ela é movida sobretudo pela fé. Quando deixamos que a fé guie, que a fé ilumine, que a fé direcione, para que a saudade não se transforme num remorso, numa dor profunda, numa dor mortal, mas ao contrário, a saudade seja cultivada pela fé e pela certeza de que nos encontraremos todos juntos na casa do Pai. Que os nossos irmãos falecidos encontrem em Deus o repouso eterno e o nosso coração cheio de saudade encontre em Deus o seu consolo. Que Deus abençoe você!